Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje tenho um vídeo aqui para vos mostrar as coisinhas que foram favoritas no mês que passou, no mês de setembro. O que mais usei, o que mais gostei de usar, algumas novidades também que comprei durante o mês de setembro, etc. Portanto, tenho aqui tudo misturado para vos mostrar. Vou começar para escoluseimas, porque é sempre a melhor parte quanto a mim. E então, gostei muito mesmo aqui deste Kit Kat de Key Lime Pie. É um Kit Kat de chocolate branco e depois, ele é meio esverdeado e depois tem um saborzinho a lima maravilhoso. O Lint, este Lint extra cremoso, é assim muito fininho, os quadradinhos do chocolate são muito fininhos. É assim um chocolate maravilhoso, eu compro no Continente este assim e este compro na Esglude. Ok? O Ispa, o Chocolatinho Ispa também, são assim bites de Ispa. É um Chocolatinho assim meio areado, assim, sabem, parece ter umas aberturinhas dentro. Não é areado porque não tem nada de bolacha nem nada, é tudo chocolate. Mas é assim, parece ter umas aberturinhas por dentro. É muito bom, muito molinho, assim, adoro. Também compro na Esglude. Outro aqui snack destes que eu estou, assim, estas barrazinhas destes chocolatinhos é o Lion Caramel Blonde. É uma edição limitada, com muita pena minha, mas eu espero que se mantenha durante muito tempo ainda. E eu estou completamente viciada neste chocolatinho. Para mim é o melhor dos Lions mesmo. Já experimentei os três que há no mercado, assim, acho que são três. É um com amendoins e manteiga de amendoim, é o normal. E este, bem, é assim, é mesmo viciante. Outro, compro no Continente, mas acho que há em todos os supermercados. Outros chocolatinhos também destes de barras, assim, é da Galaxy. E também adorei, tenho que ir pescar mais, tenho que ir à Esglude pescar mais. É o Caramel Cake Bars da Galaxy. E é, assim, um chocolatinho bastante molinho, com... Tal como está aqui na imagem, com um bocadinho de caramelo e coberto de chocolate também. Portanto, é maravilhoso. E aqui é o Ispa. O Ispa, os bolachinhos da Cadbury o Ispa, que também são dos meus favoritos. Tenho, agora têm tido sempre em casa, porque realmente é difícil resistir, compro no Continente. Portanto, aqui, assim, de guloseimas foi isto, assim, que mais se destacou. Claro que comprei mais coisinhas de guloseimas, mas foi isto que mais se destacou. Agora, aqui nas bebidas, aqui sim, aquelas mais... As de lata, assim, aquelas que não são tão saudáveis, mas, por acaso, esta até é sem açúcar e sem calorias. É a Coca-Cola Zero Açúcar, aqui assim, com sabor a limão. Também, ainda tenho no frigorífico mais duas ou três latinhas. Esta já está terminada. Estava nos terminados já. Mas, digo-vos, é assim, um saborzinho a Coca-Cola, com um toquinho de limão. Eu ainda lhe deito também rodelas de limão. Portanto, gosto bastante. E uma bebida, também, que compro nas gludes, nas lojas gludes, é a Ice Cream Soda. E é desta marca aqui, Bar. Portanto, adorei. É assim mesmo doce. Tenho gostado de bebidas doces. Não é assim muito... Não tem assim muito gás nela. E é muito doce. Sabe-me, mas gelado. Não sei. Ai, gosto mesmo dela. Também vou repetir. E acho que há lá uma de cereja que eu também quero experimentar. Claro que isto não se pode beber todos os dias. Eu até só trouxe mesmo uma latinha mesmo para experimentar. E nem a bebi toda no mesmo dia. Portanto, é assim mesmo. Só um bocadinho para não fazer mal. Mas também não é por beber uma lata que vai fazer mal, seja o que for. Não é. Se não tiveram problemas de açúcar, porque esta tem açúcar aqui assim. Portanto, foram assim das gluzeimas e bebidas o que mais se destacou. Depois, de roupa. Tenho aqui... Usei muita roupa, claro, de verão. Assim, não é? Ainda setembro foi quente. E outubro também está a ser quente, não é verdade? Usei assim este fatinho. Gostei muito de usar este fatinho da Bershka. Comprei até, acho que foi nos últimos saldos da Bershka. E é assim um fatinho. Portanto, é assim esta camisolinha assim. E depois tem também saia. E eu vesti mesmo em conjunto. Eu visto muitas vezes a blusa sem ser em conjunto. Mas vesti assim em conjunto. E também gostei. Parece que é assim um vestido, sabe? Fica giro. Tem assim flores. É colorido. Tem flores. E usam-se tanto as cores coloridas, não é verdade? E vai continuar a usar-se mesmo para o outono e inverno, não é? E para o ano. Acho que as novas coleções até que já estão aí a serem mostradas. Para o ano também as cores vão ser fortes. Mesmo na primavera e verão. Portanto, acho que foi uma boa compra. Aqui assim é divertido. É giro para as férias também. Portanto, e podem vestir individualmente. Com uma saia preta, se quiserem. Umas calças de ganga. Fica sempre giro. E a parte de baixo, a saia também às vezes visto com um top preto. Fica giro. Depois, aqui também outro. Também é da Bershka. Curiosamente. É assim também com flores. É assim daqueles tecidos aqui. Parece que tem elásticozinho aqui assim na parte do corpo, sabem? É ligeiramente cropped. Mas não é muito, não é muito. E tem assim as manguinhas. Assim também aqui com o punho. Estão a ver assim apertadinho. Fica também muito giro. Eu depois mostro-vos até... Porque ainda se veste isto, não é? Sou capaz de fazer um look do dia agora, um dia destes. E mostro-vos uma destas peças mesmo vestidas. Porque não fotografei, senão inseria aqui até uma fotografia de quando vesti. E também tenho vestido muitas t-shirts. Assim, eu gosto muito de t-shirts destas camisolinhas. Assim, acho que são muito práticas de vestir. Fica um giro se quisermos pôr um bocadinho mais formal com um blazer por cima. Um blazerzinho de verão. Uma coisa assim. E também são muito giras para vestir para prático. Eu gosto muito desta aqui que tem o Mickey. Comprei também na Bershka. Nos últimos saldos. E, aliás, eu agora é que estou a estrear algumas coisas que até comprei nos saldos. Portanto, estão a ver. Às vezes compra-se quando ainda está frio para usar, não é? E depois veste-se assim na próxima estação. E fica muito giro. Estas cores aqui assim. O verde, este tom de verde que está tanto na moda agora. Não é verdade? Portanto, aqui assim, de camisolas foi assim isto. Também vesti esta saia. Gostei muito. Vesti com uma camisola roxa. De manhinha de seda. De manhinha curta. E é assim. É assim, cheia de cornucópias. É muito fresquinha. É muito giro. Eu também ainda a estou a vestir agora, não é? Portanto, continuamos com calor. Portanto, aqui assim, estas sainhas assim de seda. Eu compro muito este género de roupa. Porque acho que dá muito jeito estas sainhas assim destes materiais. São fresquinhos. São confortáveis. E são elegantes, não é? Também já estou, já vesti assim e vou continuar a vestir. Assim, estes tops também são de manhinha de seda. E é este tom de verde até que eu vos estava a falar que está a dar cartas. Se vocês forem à Zara, por exemplo, têm malas deste tom. Têm vestidos, saias, o que quiserem. Também sapatos deste tom. Portanto, acho que é um tom mesmo de agora que vai ser mesmo muito usado no outono. E até inverno também. Camisolas de malha também já lá estão deste tom. Portanto, assim, este tom de verde. Eu ando a querer comprar uma mala. Eu tenho uma, por acaso, mas é mais género de saco. E eu queria uma assim mais, daquelas mais de pôr à tiracolo, sabem? Deste tom exatamente de verde. Mas a Zara tem, portanto é fácil. A Zara Aldo também acho que tem, assim, estes tons. Portanto, é uma questão agora de ver. Portanto, é um tom que se está a usar mesmo muito. Depois, portanto, isto foi assim de roupa aqui em traços gerais. Depois, aqui os perfumes. Os perfumes, um perfume que eu gostei bastante. Comprei o mês passado, portanto, em setembro. E gostei bastante. Acho que é um perfume que tem assim um quê? É um floral e tem assim um quê de diferente. É um similar, portanto, eu comprei na Divine. É um 713 e é similar ao Tom Ford Jasmine Rouge. E é assim um perfume floral. É feminino. É muito bom. Eu até a primeira vez que polvorizei, não achei assim, não o achei se calhar tão especial como depois quando pus, achei. Portanto, e já pus mais que uma vez até. E estou a gostar mesmo muito e gostei muito. Acho que destacou aqui este similar ao Jasmine Rouge do Tom Ford. É um perfume que vale a pena. É um perfume floral. Não é muito forte, assim, em termos daqueles florais muito marcantes. Mas é muito delicado ao mesmo tempo. Portanto, aqui muito aprovado. Outro também aqui da Mango que eu gostei bastante. Este da Mango é o de Jornata Perfecta. Uso muito e é um dos que eu mais gosto dos perfumes da Mango. Este é assim, já tem review no canal. E deste aqui do Divine 713 também já tem review no canal. Este de Jornata Perfecta é assim um perfume. Depois que tem umas certas parecensas ao English Peer and Fresia da Jo Malone. Tem esse toque, portanto, estão a ver tempera, tem um que floral ali misturado. É muito agradável e uso mesmo muito este perfume. Body sprays. Eu acho que o que mais usei foram os sprays da Pupa. Sou fã. São de muito boa qualidade. Gosto bastante deles. E este aqui é o hidratante. Aliás, utilizei conjuntamente com o gel de douche hidratante também. Portanto, é a mesma gama. Também tem esfoliante. Também tem body lotion. Portanto, aqui assim, muito bom. Estes produtos da Pupa se dão, assim, estou a achá-los mesmo excelentes. Digo-vos mesmo. Mesmo muito bons. De muito boa qualidade. Uma relação qualidade-preço também muito boa. Este gel de douche custa cerca de 11 euros. Tem 300 mililitros e os sprays custam 17 e têm 150. Exatamente. 150 mililitros. Portanto, muito bons. Da Pupa também, aqui o Red Queen, também usei bastante. Ele vem com esta bolsinha. Portanto, é um gel de douche. E vem com a bolsinha. Aqui assim, eu até o comprei numa promoção. Vão a ver, assim, a bolsinha eu enchi com maquilhagem. Mas isto dá para o que vocês quiserem, claro. Eu pus maquilhagem que tenho para, assim, para usar ainda. Para que não está usada ainda. Não comecei a usar. Portanto, os backups. Às vezes, alguns que ainda não usei. Portanto, tenho aqui várias coisinhas. Vários batons de maquilhagem. Neste caso, até são da Kiko. São de algumas coleções da Kiko. Porque ainda não tenho, assim, muita maquilhagem da Pupa. Senão, até enchia com maquilhagem da Pupa. Tenho que comprar algumas coisas de maquilhagem da Pupa. Porque eu gosto bastante. Tenho comprado da Pupa mais uns cofrês. Portanto, tenho a baleia. Tenho o esquilo. Tenho também uma caixinha, assim, retangular. Mas, assim, maquilhagem individual. Ainda não comprei muita. Não tenho muita neste momento. Portanto, tenho que ir abastecer na Pupa. Coisinhas de maquilhagem. Depois, de tratamentos de rosto. Tenho gostado muito e tenho utilizado todas as semanas. Esta máscara é uma máscara esfoliante da L'Oreal. É esta aqui, assim, é mais rosadinha, sabem? Muito boa. Deixa a pele muito bonita, muito lisa. E tenho gostado bastante como deixa a pele. Eu compro na Arnal ou na Primor. Mas, também, há, claro, em todos os supermercados. Não é verdade? Depois, de maquilhagem. Aqui, assim, tenho aqui os vernizes que mais usei. Usei muito estes tons entre o vermelho, o coral. Vermelhos mais claros, vermelhos mais escuros. Tenho aqui estes, por exemplo, da Kiko, da gama Power Pro. Usei também aqueles tons mais verão, não é verdade? Assim, verdinhos, água, azulinho claro. Este aqui, assim, por exemplo. Este género de tons, sabem? Desta marca e de outras. Usei mais marcas também, claro. Mais de maquilhagem. Tenho usado muito este rimel da Kiko. É o Extra Sculpt, o Volume Mascara, que é assim, da Kiko. Por acaso, tenho usado bastante. Ele dá, assim, um bocadinho... Eu acho que é bom para dar volume, sabem? Mais até do que alongamento é volume. Ele, realmente, é de volume. Portanto, dá, assim, volume. Menche as pestanas. Portanto, tenho usado este conjugado também com um... Só para alongamento, assim, nas pontas. Também da Kiko, por acaso. Por acaso, não o pus aqui. Mas, também. Mas este aqui é um rimel bom. Este é o Extra Sculpt. Gosto. Sou capaz até de voltar a comprar. Qualquer barco quer experimentar outras marcas, não é verdade? Mas é um rimel bom da Kiko. Ainda da Kiko tenho usado este bálsamo. São os Kiss Balsam. Aqui, assim, este... Já não me lembro que número é que este é. Mas é o mais alaranjado, sabem? Eu até já estou a terminá-lo. Se tenho usado todos os dias, sim, estão a ver? É, assim, o mais alaranjadinho. Eles têm várias cores destes bálsamos. Mesmo que já não estejam nesta embalagem. Não sei se, neste momento, Kiko tem os bálsamos ainda, assim, nesta embalagem ou não. Que eles vão mudando um bocadinho as embalagens. Eu este já comprei há um ano e pouco. Ou, se calhar, mais um ano e meio, assim. Mas não, comecei logo a usar. E só agora é que estou, assim, a usar todos os dias. Também estou a usar, à noite, este bálsamo. Este Lip Balm da Halibut. E também tenho gostado bastante dele. Este é, assim, daqueles mais hidratantes. Portanto, também, até para o inverno, estes são bons, assim. Eu comprei um conjuntinho de dois, portanto, e estou a gostar. Por acaso, estou a gostar bastante. Por isso é que o incluí aqui. Elixir. Tenho usado muito o Listrine. Usei muito este mesmo aqui, o Listrine. Mais até do que os Oral-B. Tenho usado bastante este Listrine. Este é aquele mais roxinho, sabem? É o 6. Eu dizia que dá até 6. É 6 em 1, pronto. É assim, isso. Eu compro os todos na Arnal. Ou na Arnal, ou na Primor. Portanto, Elixir, geralmente, não compro cá. Mando sempre vir, porque são muito mais baratos. Assim como a diferença, mesmo a preço normal, nem é em promoção. Portanto, mando sempre vir. Agora, também comprei da Fluocaryl. Portanto, também vou começar, este mês, vou começar também a usar o da Fluocaryl. Gosto de, assim, de ir mudando, intercalando uns e outros. E para terminar, aqui também, um que está mesmo, mesmo a terminar, o leite. Tenho usado, assim, non-stop mesmo, non-stop. O dinamizante, o Clarin, o leite hidratante, que é, assim, sumptuoso mesmo. É maravilhoso. Digo-vos mesmo. Vou mandar vir outro. Já vi que a Arnal tem. Portanto, vou mandar vir outro. É muito bom de qualidade. Deixa a pele muito aveludada. Eu ponho nas costas, nos braços. Fica mesmo a pele muito aveludada, mesmo. Então, eu acho que melhora mesmo a aparência da pele. Portanto, excelente. Para além do cheirinho maravilhoso, a qualidade é muito boa. Dou muito bem com ele mesmo. E pronto, foram estes, então, aqui, os favoritos deste mês que passou de setembro. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontremos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.